Música Mó campeão em todas as categorias Feira de Santana 97 Terceiro lugar, banda Primeiro lugar em pelotão coreográfico E baliza Concessão de Almeida 97 Ontem Primeiro lugar, banda Regente, pelotão coreográfico E figurino E aí vem a fera E aí vem a coparra Bum, Márfios E aí vem E aí 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 E ao mesmo tempo, peço permissão para iniciarmos a nossa apresentação. A CIDADE NO BRASIL 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 Nobre as suas transas de mel Ra!